Fala galera, Rafagacé aqui e hoje a gente vai jogar Labyrinth City, Pierre The Maze Detectivist aqui que é um jogo de puzzles Um jogo baseado num livro infantil, inclusive bonitinho a arte dele como vocês podem ver Vamos dar uma olhada, vamos ver se o joguinho é divertido, se tem uns puzzles maneiros, vamos dar uma olhada né Antes de começar é claro, não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito dá aquele like gostoso no vídeo pra ajudar Entra no nosso canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live e vambora O jogo infelizmente está em inglês, tá, não tem português Vamos lá né, fazer o que? Na Piena A linha straight não sempre é a mais curta de caminho de A para B Esse antigo dizendo vai provar verdade na aventura que segue Tudo parece quieto em Opera City, é onde o Pierre, o detecido de Maze Detectivist, vive Mas beware de aparências, beware de still waters e crackling fire Porque nesse momento preciso, seu amigo Carmen roca no problema Pierre, Pierre, alguém rouxou a stone, Pierre, ela diz A Maze Stone, Mr. X é o que está atrás dele Eu só vim do museu, ele colocou a stone com uma letra para você Dear worthless detective, I now have the stone The one that turns everything into mazes I challenge you to get it back Are you up to it? Signed, Mr. X P.S. Ah, 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 ah With not a minute to lose, they race to the museum It's total chaos inside Mr. X não deve estar muito longe Vamos conversar com a polícia A arte do joguinho é bem bonitinha, legalzinha Tipo um quadrinho de criança, velho, legal Dairalus Muito bem Não é um bom tempo Não, eu tô vindo aqui pra conversar com vocês, velho Relaxa Isso, eu sou especialista nos labirintos O diretor tá desesperado lá Tá Os caminhos são pré-definidos, eu não consigo simplesmente ir pra qualquer lugar É pro lado, pro outro, pra cima e pra baixo Aqui eu não vou conseguir passar, né Ok Então a flecha tá mandando eu vir pra cá, eu vou vir pra cá Tinha uma estrela em algum lugar aqui, não tinha? Não tinha visto uma estrela Pra que eu viria pra direita? Caramba, ele tá batendo na mulher ali Tá tudo vivo, mano Não venha por esse caminho Eu achei uma passagem secreta, velho É um baú Um dinossauro, mano Tem baús escondidos então, beleza Caralho, o gorilão tá louco Tá Aqui Um bicho dentro do bagulho Aqui dá um macaco Ah, eu sou um ninja Eu coleto estrelas É, olhe pra mim e aprenda uma coisa ou duas Os ninjas têm o segredo de se mover sem se mover Tá vendo a estrela lá em cima? Aonde eu tô Eu vou pegar antes de você Ah, mas não vai mesmo Peguei, velho Eu sou muito mais ninja que um ninja Chupa, ninja E aí E aí Bobão E aí Você roubou Você usou seus pés Tá, né Tá, pra que eu posso vir aqui Se não tem nada aqui Tá, o caminho é pra direita Então a gente vai pra esquerda primeiro Olha o bicho brigando ali Tá, não dá pra ir pra esquerda Mano, é cheio de detalhes Joguinho bonitinho Olha o urso, mano Ei, você tem um minuto? É, você pode arrumar essas pinturas? Parece tão feio, velho Não tem Feng Shui Tá Temos um puzzle Nossa, mas esse puzzle Foi bem difícil mesmo Meu Deus Acho que eu sou um gênio, talvez Ó, ganhei um troféu Tá, é pra eu vir pra esse lado Ou era pra ir pro outro lado Porque eu vim pra esse lado Que isso Caralho, ele soltou um raio, mano Para de bater na mulher E aí, doguinha Não dá pra fazer carinho no cachorro, velho Tá errado É bom, mas não tá terminado ainda Porque faltou as pernas E braço É verdade Tá, tá Pera aí Eu tenho que falar com ele? Legal Eu preferia sorvete Mas parece legal Pra Falsy Stark Tá E aí, mano Bonito Caralho, o cara tá lutando Com o denossauro Sente Deite, role Eu acho que ele não quer não Sou especialista de denossauro Mas eu acho que ele não quer não Tá Deixa eu colar aqui primeira O que você tá fazendo com o alça aí, meu querido Cuidado, hein Caralho, o vaso me jane mim Sei pipi Ó, outro bagulho aqui Museu O livreto do museu Eu acho que eu devia ter ido por ali, né? De qualquer forma De qualquer forma, vamos Ó, um Pão Pão Vamos descer Vai Olha Eu devia ter ido por ali mesmo O que eu tiro o diretor? É um desastre É um desastre Ah, o poder da pedra é formidável Ah, mas Tá pior Se você não encontrar Minha carreira está perdida Ah, o maldito senhor X Ele Ganhou do nosso sistema de segurança Caralho, tem os erros ali, mano O Mr. X tá lá na frente Ó, Lobinho Tá, o objetivo é pegar o Mr. X Tirar de cara, sim Então eu vou ignorar tudo Vou lá pegar ele Ei Ei Tá, eu não consigo por aqui, não é mesmo? Não é mesmo Ei, seu carteiro Tem uma carta pra mim? É uma página do diário do Mr. X Tá, não entendi nada Tá Por aqui Ô, Zell, calma Eita prego Meteu o chocão Tá vazio Olha só Olha só Não entendi nada O Mr. X tá ali, velho Pula o negócio aí Pega ele lá Aqui por baixo Vambora Tá acontecendo, mano O cara tá bêbado Eles tão brigando Meu Deus, chama a polícia, velho Isso daqui é estupro Olha que incrível Tá, tá E a mãe apanhando Parece que o ouro está vivo Realmente É incrível Galá Tchaca 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 Tá Ó, ó O mamudão Nossa, tracara Slash no mamuto Coitado Cadê? Ele não tava aqui? Não, é lá em cima Ó, tem outra caixa aqui Baú Mamutinha Mamutinha de pelúcia Falta uma Eu tô ruxando essa parte aqui Tá aqui, ó Era o que eu tenho pego Trove a gente pega, né Não sei porquê Ok Justo Cheguei Ha, ha, ha É Tá, demorou Ele tá esperando a eras É a pedra que você quer Se tá aqui Pegue Ha, ha Se tá com medo ou o quê E ele fugiu Princesa está no outro castelo Confronta, Mr. X A pedra está dentro de baixo Mas o ratão tem um trigo No seu signo Uma horda de monstros Hurtla nas paredes Eles são super lindos Mas angry E fora de controle Ah, que rascal Que rascal Usando o caos como distracção Ele escapa no último minuto E está perdido Nos suburbos da cidade Mano, daorinha o joguinho Eu gosto desse tipo de joguinho Assim É, gostosinho passar o tempo Se você gostou de jogar Joguei no Nintendo Switch Inclusive Eu vou encerrar por aqui, tá Espero que vocês tenham curtido Vai aparecer aí a nova fase Espero que vocês tenham curtido Se quer se inscrever no canal Se não inscreveu ainda Se dá aquele like gostoso Antes de sair A gente vê na próxima Uma nova live Valeu Tchau